Quantos anos à frente da Furiosa? Então, são 17 anos à frente da Furiosa, do Salgueiro. 17 anos. 17 anos. O primeiro carnaval com o Salgueiro foi em 2008. 2008? É. Caramba. Aí só teve, na pandemia não teve carnaval, né? Mas aí eu conto direto, porque eu tô lá, então são 17 anos. Ficou em casa sambando. Não teve, é. Quando você recebeu o convite pela primeira vez pra ser rainha da bateria, arrupiou? Ficou emocionada? Do Salgueiro? Deu aquele calafrio no pensamento? Eu comecei no carnaval em 1995, eu tinha 20 anos. Então, assim, no meu... É, faz as contas. Mas não parra muito, não. Você só nega a idade, não, né? Não, vai, é só dar um Google que todo mundo sabe, não tem como. Então, assim, comecei em 95. Aí, em 97, eu fui convidada a ser rainha de bateria de uma escola do grupo de acesso, que na época era Império da Tijuca. Eu já tinha desfilado 95 e 96 no carro, como composição de carro. Ela desceu, né, em 97, e aí eles me chamaram pra ser a rainha e eu fui. E foi uma experiência bacana, mas eu não tinha, sabe? Eu não sabia como era, era tudo novo, era tudo o começo de tudo, né? Mas eu continuei no carnaval, fazendo minha história, minha trajetória, passando por várias escolas. Veio o convite da mocidade, em 2002, pra eu ser rainha. Aí fiquei quatro anos na mocidade. E aí, em 2008, veio o convite pro Salgueiro. Em 2007, né? Veio o convite pra eu ser rainha, em 2008, do Salgueiro. Mas o Salgueiro, eu falo que foi diferente. Como a escola mesmo se apresenta, é uma escola diferente. Uma energia diferente. É uma energia diferente, é um amor, é uma... Eu falo que o Salgueiro é minha alma gêmea. Quando eu cheguei no Salgueiro, realmente, teve aquele casamento. Aquela liga. É. Que nem eu e Nega Juju. Eu e Nega Juju, a gente é assim, ó. Exatamente, é. Aqui, ó, não... E Nega Juju, a gente é assim. Quando a gente tá sozinho em casa, a gente é assim, ó. Isso. É isso aí. Não pode, não pode. Ô, vovó. E qual foi o desfile que mais... Claro, você desfilou várias e várias vezes. Muitas vezes. Perdeu até a conta. É. Mas qual foi o desfile que mais te emocionou, assim? Que você ficou com aquele sentimento, com o coração, deu aquela palpitação. Tem alguma coisa, assim, que te marcou muito? Em 2009, né? Quando o Salgueiro foi campeão, eu lembro, assim, perfeitamente. Porque eu já tinha visto o barracão, né? Os carros, mas só que eu não vi aceso, eu não vi com aquele movimento todo. O primeiro setor que entra na avenida é a bateria pra fazer o esquenta, faz o recuo. Aí depois começa a vir a escola, né? Aí vem a comissão, vem o Abre Alas. Quando eu vi o Abre Alas virando ali, aqueles tambores enormes, iluminado e girando... Onde chega eu até que fica arrepiada. Pede pra desligar o ar-condicionado um pouquinho aí. É sério. Aquilo... Eu fiquei assim, ó, olhando aquilo... Aquela coisa... Nunca teve aquilo ali na avenida. Nunca teve. E foi uma emoção muito forte. Esse foi uma das vezes que me emocionou. E também em 2019, que Salgueiro veio falando de Xangô, que foi também bastante emocionante. Você sabia que ninguém na vida desfilou mais do que eu? É. Eu desfilei uma vez. Fui chamado pra desfilar na escola. E aí foi em cima da hora que o presidente me chamou pra desfilar. Falei, mas eu não tenho fantasia. Ele não vai com a roupa da diretoria. E aí, maluco... Aí, eu cheguei lá na Marquês de Sapucaí, né? Aí, maluco, eu fui o que mais desfilei. Porque eu falei, vou pegar a direita aqui da Marquês de Sapucaí e vou atravessar logo pra sair lá na apoteose. Aí eu ia pelo cantinho assim, ó. Eu ia pelo cantinho, o pessoal da evolução falava, volta, 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 volta. Aí eu voltava. Aí eu ia de novo, que era, volta, volta, volta. Eu fiquei uma hora e pouco. Uma hora e quanto de... Uma hora... Hoje é uma hora e quinze. Eu fui a última a sair da avenida, que o cara ficou mandando voltar, voltar, voltar. Tchau.